Número 8, Alan Ramsey. Número 14, Thiago. Caio, imagina o seguinte, você tá jogando o FIFA agora e fala, me apaixonei pelo Arsenal, vou pra Londres e vou virar sócio torcedor. Sabe quantos anos você tem que esperar? Vou chutar, Thiagão. Um ano. Onze anos. Tem uma fila de espera de onze anos, Caio. Por isso que o estádio tá sempre lotado. Isso ajuda muito no planejamento financeiro do clube. Tchau.